E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê galera E hoje galera, estamos aqui eu e o Cronos Fala aí Cronos, voltei Nesse vídeo, galera Pessoal, hoje a gente tá com a família Deadpool, Deadpool vermelho E o Deadpool azul, né, a família só de duas pessoas Ah, então olha aí, nós é a família diferente Espero que vocês tenham gostado, as partidas que a gente vai trazer aí ficaram muito bacanas, sério Vocês vão ver aqui, mano, nós ganhamos, nós ganhamos Nós tá tranquilo no final de semana Mas tá suave, né Então pra você que é família Craft de verdade, não esquece do gostei E comenta aí, galera, comenta o que vocês acharam E é o seguinte, antes de acabar esse vídeo Eu só vou falar uma coisa que é muito importante, Cronos Olha pra mim, sério, isso é muito importante Antes de começar o vídeo, peidei isso aí, hashtag, falou Ah, não Peidei isso aí, galera, então é isso, muito obrigado, vai Galera, voltamos aqui, vamos à nossa primeira partida E, mano, eu tô hoje com um personagem que eu curto muito É a família Deadpool Deadpool, tô até aqui, deixa eu mostrar, ó Tô com o Deadpool, galera E o Cronão que tá do meu lado aqui, eu não sei onde ele tá Marou, tô aqui, mano, onde tá você também? Não sei, velho, eu tô, peraí que eu tô só pegando Tô aqui, tô do seu lado Tô do seu lado Qual lado aqui? Ah, galera, o Cronão tá com o Deadpool que eu não vou falar o nome Porque senão estraga Vixi Tem um negócio aqui embaixo, velho Ah, não, espada eu já tenho, espada, eu não preciso disso, não Tô rico já, beleza Boa Faz o seguinte, vem pra minha ilha e a gente tenta Eu já morri Sério que você já morreu? Mas, peraí, o Deadpool não morre, como você já morreu? Mano, então, eu me matei, na verdade O cara é pior que eu, galera Cara, eu fui andar, mano O cara já morreu, velho Eu caí, velho Nossa, Brasil, mano Eu sou um idiota, velho Mano, o cara é muito ruim, Brasil O cara já morreu, mano Mano, eu confio em você Não, pô, você tem que confiar, né? Mano, eu tô em espírito aqui seguindo você, velho Só que fica de olho aí pra mim, mano Beleza Tem um cara em cima, velho Tá, calma Tem um cara em cima de você Vixi Calma Ele tá dando os baús de cima aqui Olha que ele desce e você me avisa Ele Opa Não, tem dois agora em cima Eles tão batendo no outro O cara tá full diamond aqui Com espada e diamante Vixi, matou o outro Full diamond? Não, ele tá só com capacete de ouro só O resto é diamante Caraca, velho Peraí Peraí Onde ele tá? Ele tá em cima de você Oxi Aí, é bem aí, bem aí mesmo Ele tá Ele tá Pegando os itens aqui Ah, agora ele saiu Droga, não consigo explodir Nossa, velho Peraí Ele tá ali no baú agora Nossa, tem mais baú aqui Deixa eu É, mano Tenta ficar longe Pega os itens melhores aí Mano, só tem quatro Só tem quatro pessoas vivas Calma, calma Tô pegando Tô aqui, sou ligeiro Tô pegando os itens que ele Pra ele não pegar Ele tá nem em cima ainda, mano Ele tá olhando os baús aqui Nossa, é legal que eu peguei Tô Vixi, outro cara fará Acho que Eles tão batendo Tô batendo no outro Calma aí Isso é caraca Ih, o cara matou ele Calma Calma Tô subindo aí Caraca, velho Mano, tem três Daqui a pouco vai ser só vocês dois Caraca, mano Tá difícil aqui, velho Vixi, nossa Calma, calma, calma Calma, calma Os dois tão aqui em cima Os dois full die E uma de aqui em cima lutando Espero pra ver quem vai ganhar Vixi, mano Os dois full die E uma de lutando aqui, velho Vixi, matou Caraca, calma Vai, vai, vai Calma, vai, calma Aproveita pra ver Se quem tá no inventário Vai, vai, vai Nossa Nossa, velho Nossa, velho O cara já ganhou aqui Ah, é isso aqui, mano O cara mostrou Quem ganha o Brasil Mano, essa foi Deadpool não morre Bem, mano Galera Como eu já ganhei a primeira Vamos pra segunda Porque aqui nós tá assim Não, agora Agora eu tenho que Sobreviver até os três, mano Os três, vai Galera Voltamos aqui Para a segunda partida E Caraca, já comecei bem Galera, agora A gente tem que Provar que o Kronos Não é ruim, Kronos Vai ter que ganhar Pelo menos a partida Mano, pelo menos Se eu chegar ao ponto De poder mostrar Minha skin pra vocês Eu tô feliz já, cara Verdade, mano O cara nem mostrou a skin Peraí, deixa eu deixar aqui Cadê você, mano Cadê você? Tá Tá do meu lado Beleza Tá do meu lado Ah, tá Nossa, a gente tá bem perto Beleza, boa Ó, já aproveita Filma a minha skin aqui Porque daqui a pouco Faz o seguinte Vai fazendo aí também A ilha Porque aí a gente liga Senão eu vou Vou ter que fazer muita coisa aqui Beleza, beleza O cara tá vendo aqui não O cara tá lá por cima Na outra ilha Vem, vem Ó, peraí, peraí Que eu vou acertar o cara ali Vai, vai, vai Aí, já Nossa, eu jogo muito, velho Nossa, velho Boa, boa, boa Vem cá Ó, ó Olha a minha skin Então de uma vez aqui Já aproveita aqui Já, bota aí Porque daqui a pouco Ela se estraga Ah, eu dei de pum, Brasil Peraí, peraí Eu vou tirar também A minha rapidamente Vem Aí, aí Aí, ó Pronto, vai Agora não esganha Bora pro ataque Bora pro ataque Ó, a gente pode Toma duas maçãs douradas aí Que eu peguei Vai, joga, joga aí Valeu E toma o Ender Pork Também você não tem Provavelmente você não tem Eu tenho certeza disso E, velho A gente pode tentar ir pro meio Nossa, velho Vamos deixar os dois brigar E a gente tenta ir pro meio Mano, vamos Vamos ficar aqui só de camarote Não, vamos ficar É, só vamos ficar dando uma olhada Ó, os cara atacou Vixe, velho Olha ali, olha ali Olha ali Ó, se os dois caírem A gente vai pro cima, beleza? Caraca, mano Não, não E um morreu Calma, calma Você quer ir tentar ir pra cima? Mano, eu não sei se eu vou até mirar, velho Vai, tá aqui Tá aqui Vem, vem, vem Vai, 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 vai Oh, cheguei, cheguei, cheguei Nossa Brasil ganhou Mano, você viu isso? Nossa, velho Esse chegou bem na hora Mano, eu cheguei por trás Já bateram numa... Caraca, mano Só tem um porém agora Vamos descer Vixe Vamos descer matar o cara, vai Porque dois o cara não vai ganhar Calma Putz, cara Minha maçãzinha dourada aqui Peraí, peraí Comi, comi Só dando um dano, né, no cara É, beleza Boa, boa, boa Caraca, velho O cara tá como? O cara tá... Tem, 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 tem Tem flecha aí? Não, não tem um flecha Caraca, velho Tem um oito, tem um oito Taca aí, taca aí Cadê? Taca aí, velho Taca aí, velho Taca aí, pelo menos A minha flecha é mais... É mais... Ah, é? Então toma mais aqui, ó Toma mais aqui, ó Joguei mais quatro aí Ah, mas tem mais um ali, velho O louco, mano Boa Tem cinco players só Véi, se quiser, nós desce Cadê o cara que tá aqui embaixo? Cadê ele? Ele tá aqui, né Peraí, peraí Peraí, peraí Eu não tenho o faro de Dima, mano Eu não tenho o faro de Dima Quando você quiser, vamos Vai, então, vai, então Bora, 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 bora Vixe, mano O cara tá correndo Deve estar com pouca vida Vai, 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 vai Vai, 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 volta Vixe, ele foi O cara tá cor errado Morreu Boa 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 Tem quatro, tem quatro, Cauê Boa, 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 boa Agora o cara lá em cima, mano Calma Que ele não vai ficar muito tempo Mano, eu quero pegar alguma coisa no baú Caraca Nossa, os caras Nossa, os caras devem ter pegado tudo, velho Pegou, mano Nossa, os caras me deixaram maçã dourada Sério mesmo Mano, eles pegaram tudo, velho Deixa eu ver aqui como é que a gente tá Ah, peguei, ó Peguei cabeça, ó Pega tu, pega tu Que eu já tenho aqui Caraca, mano Os caras já arraparam tudo, velho Mano, o pior é que ele morreu Os itens sumiram, né, mano É, não, então É, isso é Não, mas nós ganhamos uma hora de core Velho, vamos Quer subir ou quer ficar aqui embaixo? Calma aí Vixe, mano Não tem mais pérola Mata, 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 Cauê Boa, 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 boa Nossa, velho Agora Agora cronão O louco, velho Mano, agora eu encontrei Caraca, a gente já ganhou, velho Só que tem o porém, né, ó A gente já ganhou Só que eu tô sem o porão Ô, Cauê Vem pro meio Porque agora vai ser na mão usada Deadpool vermelho Mano, galera Vamos ser espada, mano Duvi... Mano, não, não Sem espada a gente vai demorar muito, velho Vai, mano Então, vai Beleza, chega mais aqui Tô chegando aí, mano A gente vai ganhar essa peuba aí Porque nóis é nóis E eles aí Nossa Mano Mano, acho que você... Não, você não pode cair, né, velho É, não, sabe o que que é, mano? Aqui no central Por isso que eu não gosto de jogar no central, galera Algumas vezes Porque eles bugam É, bloco buga aqui, então Não é que eu bloco buga A galera fica aqui pra tentar deixar eu cair Pronto, aqui, cheguei Ô, louco, mano Tá, ó, já tirei, ó Deadpool tá aqui Vamos, é, vamos Na mão? É, se você ficar ruim na mão, a gente muda, beleza? Pode ser na mão, então Vai, vai, come maçã, vai Peraí, deixa eu ver Vou cair uma maçãzinha aqui Vai comer maçã? Beleza Vai, vai Quando eu falar já, vai 3, 2, 1, vai Vai, vai Vai, safado Vai, cara Aqui é de pôr azul, rapaz Aqui é de pôr azul Vai, vai Nossa, calma aí Meu Deus do céu Mano, com bem, velho Mano, você acha que você usa vermelho Só para aparecer o sangue Caraca, velho Mano, vou ganhar Tchau Tchau, cronão Beijo, Brasil Beijo, Brasil Ganhamos, ganhamos, velho Ganhamos, galera Que o cara Boa O cara usou um mapa com ele aqui para ganhar Galera, ganhamos essa partida Espero que vocês tenham gostado Foi o time Deadpool versus o outro, né Que a gente ganhou as duas partidas Na verdade, eu ganhei as duas, né, velho Que o cara, né, mano Provando que o baixo Mano, mas, ó Já melhorei da outra para cá Já melhorei bastante Não, melhorou muito Melhorou muito É, a gente pelo menos agora conseguiu ficar até o final Então é isso, galera Se você gostou, não esquece do gostei Compartilha nas redes sociais E comentam o que vocês acharam Pessoal, muito obrigado pelo apoio Família É nós, família Tamo junto Tchau Tchau